Fala galerinha, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e tamo aqui de volta no Geração Smart. Hoje eu vou trazer pra vocês o melhor suporte, o melhor braço mecânico pra você usar aí, tanto pra captar imagens, quanto pra você usar no seu microfone, suas lives e tudo, até pra você colocar uma câmera pra fazer sua live. Ele tá aqui, vamos abrir essa caixa juntos e eu vou te dizer todos os motivos pelos quais esse é o melhor custo-benefício de 2023. Olha aí galerinha, esse é o LS24. Como eu digo sempre, é marca da Ulanzi, né? Essa Virgin que fabrica esse produto, um produto muito legal que eu tava ansioso pra fazer meus conteúdos aqui com ele. O meu braço que eu tenho é bem fuleirinho e esse vai me ajudar bastante, certo? Olha aí a caixa. Abri aqui pra gente dar uma olhada no kit que tem dentro. O kit bem completo. Essa parte é a parte que vai na mesa, né? Ele é bem pesado, como eu já disse, é uma caixa pesada. Vejo sem taxa direto da China, tranquilo. Ele é todo em alumínio, bem pesadinho mesmo, parece ser muito forte. Essa é a parte que vai na mesa, né? Essa é a parte pra você colocar GoPro, ele já vem. Também os parafusos pra você colocar microfone, qualquer coisa que você tiver. Ele também vem com suporte aí pra smartphone, se você quiser gravar com o seu smartphone, ele já vem pra você. E essa parte é o braço em si, né? A parte de baixo você prende na mesa e a parte de cima você coloca o seu dispositivo ali. Ele vem presinho assim porque ele tem molas aí nos três eixos, assim por assim dizer. E pra ele vir tranquilo aí pra sua casa e não ter nenhum acidente. E é isso que vem aqui dentro do LS24. Massa, né? Então, galera, como você pode ver, ele realmente é um excelente custo-benefício, ainda mais pelo preço que ele tá custando atualmente. Eu coloquei ele aqui, vou usar ele pra criar bastante conteúdo também lá pro nosso Instagram. Se você ainda não segue o Instagram, siga lá, geração smart.br, tudo junto. Tá bom? Arroba geração smart.br. Eu vou botar aqui durante o vídeo, é claro. E se você tem interesse nesse produto, o link tá na descrição do vídeo, é claro. Então, lembrando, é um produto muito bacana. Tem molas internas, ele tem canais pra passar os cabos ali. Fica tudo muito organizado. E por esse preço, meu amigo, é o Vigin LS24. Na verdade, ele é da empresa Ulanzi. O pessoal aí que usa esse tipo de material já tá ligado que é uma marca de excelência no mercado. E o preço tá realmente muito convidativo, beleza? Agora, nesse ar diferente aqui, muita coisa pra acontecer aqui no nosso setup. E eu vou mostrar um pouco do setup, tanto no Instagram quanto aqui pra vocês. E quero saber, lógico, a opinião de vocês, o que é que vocês acham que pode melhorar, como é que pode mudar e tal. Mas, muita coisa ainda pra mudar aqui no setup, beleza? Não deixe de seguir lá o Instagram. Tem aqui nossas redes sociais, nossos grupos, o que você quiser participar. Tem o grupo de descontos, onde eu posto sempre bastante nossos vídeos. E também links de desconto pra você pagar mais barato direto da China ou até aqui do Brasil. Eu vou deixar o link dele do AliExpress, foi onde eu comprei. E também vou deixar o link aqui da Amazon dos braços mecânicos que estiverem lá e fica a seu critério, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilha aí com a sua galera que curte esse material. A galera gamer, a galera streamer, a galera de fotografia também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.